Recorde pela sexta vez, a produção do pré-sal em abril foi de cerca de 400 mil barris por dia. Um aumento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, os principais motivos para o aumento foram o retorno de produção da plataforma P20 e também o início de produção da P58, todas na Bacia de Campos.